E nessa época de chuvas fortes, aumenta a quantidade de casos de descargas elétricas e dependendo do caso, equipamentos são danificados. Mas você sabe o que fazer diante de uma situação como essa? A gente preparou uma reportagem com orientações. Computadores, geladeira e outros eletrônicos da casa do Luiz ficaram danificados depois de uma chuva forte. Ele teve um prejuízo estimado em 5 mil reais. Fora o choque elétrico que a gente tomou, eu estava no computador no quarto, a minha mulher estava na cama no celular, meu filho na sala no outro PC e na hora que bateu o clarão, nós só sentimos o choque. Graças a Deus não aconteceu nada de grave com a gente, só a perda material mesmo. Casos como o do Luiz são comuns nessa época do ano. Afinal, as chuvas de verão normalmente são acompanhadas de raios. Apesar de se tratar de um fenômeno da natureza, a concessionária de energia tem responsabilidade quando algum equipamento eletrônico é danificado. O consumidor deve primeiramente procurar a própria concessionária de energia distribuidora dentro de um prazo de 90 dias, porém é recomendável que ele procure o quanto antes que ele vai ter que informar a provável data que isso ocorreu, o horário e outras informações sobre os aparelhos e registre essa reclamação lá. O diretor do PROCON explica ainda que a concessionária de energia tem até 10 dias para fazer uma vistoria no equipamento. Esse prazo diminui para um dia, quando se trata de algo essencial como a geladeira. Se ele não tiver uma solução, ou se a solução dada pela concessionária desagradar o consumidor, ele não concordar, ele pode vir até o PROCON, registrar sua reclamação. Nós vamos também estar novamente entrando em contato com a distribuidora de energia, tentando um acordo, tentando conciliar isso daí. Em último caso, não sendo resolvido através daqui, a solução é mesmo procurar o Poder Judiciário. Nos últimos seis anos, a incidência de raios no Brasil vem aumentando significativamente, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Neste período, foram em média 77 milhões e 800 mil raios por ano, cerca de 213 mil raios por dia, 8.881 por hora, quase 150 por minuto. Na questão de aparelhos eletrônicos, as providências mais simples que você pode tomar é desconectá-los da tomada. Então você tem ali uma geladeira, desconecta ela da tomada no momento da tempestade de raio, né? Desconecta ela da tomada, desconectam micro-ondas, televisor, máquina de lavar, tudo que você, que possa sofrer danos elétricos por causa da tempestade ou por causa da descarga atmosférica, você desconecta da tomada. Quando se trata da televisão, os cuidados devem ser ainda maiores. Desconectar o cabo da antena ou da TV a cabo que está chegando no seu televisor também, porque ele também é o meio condutor. Desconectar o cabo da antena ou da TV a cabo que está chegando no seu televisor.